Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago mais uma vez para vocês informações importantes e essa é muito bullish. É uma atualização, algo que chegou ao mercado de cripto e se fosse num mercado de alta, teria feito a BNB disparar e subir muito. Se você não for inscrito, considere se inscrever para você ficar ciente de tudo que acontece no mundo de criptomoedas e games NFT. Galera, a Binance lança um oráculo próprio na rede BNB Chain, ou seja, de vez, a Binance Smart Chain entra para concorrer junto a Chainlink, Polkadot, Nervos Network, várias moedas que, ao meu ver, quando me perguntam o que eu acho que vai ser o hype da próxima Blue Room, eu acho que vai ser interoperabilidade. Por quê? É trabalhar projetos que ficam na segunda camada, dando suporte e fazendo com que todas as blockchains comecem a conversar entre elas. E não é por menos que a Binance Smart Chain já saiu na frente sem ter anúncios prévios, já lançou de cara o seu oráculo para fazer essa comunicação. Isso é bem bullish e traz uma concorrência ampla para a Chainlink, que é uma das principais criptos que tratam desse tema e está com um protocolo para o final do ano para ser implementado. Logo atrás temos Nervos Network e a Polkadot tentando correr com as parachains, tentando fazer uma interoperabilidade para poder fazer com que um Ethereum comunique com uma BNB. Vários DApps e Aave comunique com um projeto em outras camadas. Isso é bem bullish. Segundo a corretora, são mais de mil aplicativos descentralizados que poderão acessar dados e introduzir mecanismos mais avançados nos contratos. Pessoal, essa é uma ponta bem complicada, porque se a gente der uma pausinha aqui e tratar do que aconteceu com os maiores hacks até hoje no mundo de criptomoedas, nós não iremos notar que foi tudo em bridges. Ou seja, aquela ponte de ligação entre duas blockchains para fazer uma transação. Quando a Binance traz um oráculo, a Chainlink, começa a trabalhar oráculos, várias criptos começam a trabalhar nesse ponto. Para quê? Para que sejam eliminadas as bridges e que você trabalhe entre blockchains sem realmente saber o que está na segunda camada fazendo as transações. Quarta-feira, não foi no dia 26, a Binance Oracle veio ao ar. O novo oráculo da rede BNB Chain que chega para facilitar a transmissão de dados externos para aplicativos construídos a partir de contratos inteligentes da rede. Não são somente externos, vai ter a mesma mão externo e interno. O novo oráculo vai permitir que os contratos dentro e fora, como eu disse a vocês, da sua rede nativa enviam e recebam informações do mundo real, começando com o ecossistema da BNB Chain. São mais de 1.400 aplicativos que são descentralizados, construídos no ecossistema da Binance, que poderão acessar fontes de dados existentes fora da cadeia e introduzir mecanismos mais avançados nos seus contratos. Porém, apenas 10 projetos estão integrados à rede da Binance Oracle, testando a nova tecnologia. É normal uma noção devagar para esses modelos, porém, o que nós buscamos no Birmarket? Encontrar projetos que seguem esse desenvolvimento, implantando novas tecnologias e novas funcionalidades. Para você que chegou até aqui, tem informações importantes. Como vai ser taxado esses valores de transação dentro do Binance, da oráculo da Binance? É, pessoal, vai utilizar a BNB como taxas para ser essas movimentações. Então, agora nós temos, além da Binance usando para as taxas, a queima que ela faz programada, temos os oráculos trabalhando e gerando o queima desses tokens. Lembrem que a Binance é a maior corretora do mundo, a Chainlink também é uma das maiores criptos do mundo e essas duas estão saindo na ponta. Tomem cuidado se você for investidor da Nervos Network, pois pode ser que ela perca o hype, porque até agora ela não entregou muita coisa sobre essa parte de interoperabilidade. A Binance e a Chainlink estão saindo na frente. A Binance e a Chainlink, em dezembro, lançam o protocolo dela para poder cobrir essa falta do mercado e a Binance já lança hoje, no dia 26. Usar os oráculos para aumentar drasticamente o conhecimento do contrato inteligente sobre o que está acontecendo fora da blockchain, permitindo que ele responda a eventos externos com ações específicas será crucial. Ou seja, quando um contrato inteligente utilizar a BNB Chain e o oráculo dela trouxer informações para ele em tempo real, o contrato inteligente vai poder se mudar e acertar as modificações necessárias para ser mais eficientes. Isso traz bastante escalabilidade e várias variedades para poder se programar e implementar os contratos. Outra coisa interessante, pressando a rede de oráculo estável, confiável e eficiente. Como sabemos, a Binance reforça a vocês, como vocês já sabem, a maior corretora do mundo, com ampla tecnologia e ampla reputação dentro do mercado cripto. Nós vamos dar uma olhada na BNB nos tokens, porque ela vem ganhando valor frente ao Bitcoin e vamos fazer um comparativo. Será que quem teve Chainlink e BNB teve uma valorização ou uma perda de valor? Será que vale estar segurando o link para acumular BNB ou vale BNB para acumular link? Vem comigo aqui que a gente já vai ver isso. Aqui nós entendemos que é o mais alto nível de confiabilidade. E quando falamos em confiabilidade no mercado cripto, é primordial. Ao usar 5 componentes para transmitir dados para a blockchain. Eu marquei em azul para vocês prestarem atenção nesse ponto. O oráculo vai captar dados de preços de diversos exchanges centralizados usando o algoritmo inteligente e a tecnologia TSS, que alimenta o índice de preço para o oráculo on-chain, além de fazer monitoramento de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma infraestrutura básica para as aplicações de finanças descentralizadas é a utilização de oráculos, pois tem muitas moedas, muitas informações que a DeFi necessita para estar pareando valores, vendo oscilações e mudanças do mercado em tempo hábil. Um exemplo, a Chainlink, a operadora de oráculo mais usada hoje em todo o setor DeFi, as redes descentralizadas de oráculos dons permitem a criação de contratos inteligentes híbridos, onde o código on-chain e a estrutura off-chain são combinados para oferecer suporte a aplicativos descentralizados, que são os DAPPs que nós já conhecemos. De reagem a eventos do mundo real e interoperam com sistemas tradicionais. O oráculo é uma parte importante do funcionamento dos projetos DeFi. Ouso dizer que hoje, caso a Chainlink dê um crash e ela venha a quebrar, o mercado cripto todo vai ao chão, porque a maioria dos grandes projetos de DeFi e de criptomoedas utilizam por baixo uma Chainlink. Qual é a visão para os próximos ciclos? É surgir projetos onde você vai estar transacionando entre uma rede Ethereum e uma rede BNB, uma Polkadot, todas elas aqui com uma Chainlink, com uma BNB oráculo, com alguma cripto por baixo, uma CKB, uma Nervis Network, que vai fazer você se comunicar com essas blockchains diferentes, sem necessariamente utilizar uma bridge. Simplesmente você vai transacionar e vai resolver os problemas. Esse atualmente é o maior problema do mundo de criptomoedas. O problema que até agora não foi resolvido. E projetos que visem resolver isso aí podem maximizar 5, 6, 10, 20 vezes o seu investimento. E para maximizar o seu investimento, peço a você, se não for inscrito, deixa aquele like, compartilha. Vem fazer parte da nossa família para você ficar ciente de tudo o que acontece. Um exemplo de um problema que ocorreu num bug em um oráculo lá na Compald, beleza? No final de agosto, por exemplo, um bug de uma atualização no Compald fez eles terem uma reversão de transação, onde foram congelados, obrigados a congelar por uma semana, 4 bilhões em criptomoedas, como uma forma de proteger os fundos e reverter o erro do contrato devido a uma falha no oráculo. Quando analisamos a BNB frente ao BTC, notamos que ela vem trazendo topos de fundos ascendentes, ou seja, quem está segurando o BNB está ganhando mais valor do que se tivesse em Bitcoin. Porém, nesse momento aqui no semanal, há 4 semanas, estamos fazendo uma linha de tendência de baixa aqui, que pode vir em 21 semanas aqui, aonde? Estava segurando bem na média de 8, ainda não perdemos essa semana, ela pode se recuperar e continuar acima, ou seja, segurar a BNB se torna um ponto interessante, além do mais, de tantas atualizações que ela vem trazendo. Repito a vocês, se fosse no mercado de alta, a BNB facilmente já estaria 500, 600 dólares, só com essas notícias de trazer oráculo para o seu ecossistema. Olha que interessante, para quem acredita em Chainlink e abriu mão de BNB, amarga uma queda forte e vem perdendo muito valor. Se eu pegar o topo aqui, até o fundo, notamos que perdeu 64% de quem segurou o link ao invés de BNB. Aqui nós estamos no fundo, onde fica mais interessante, se aqui nesse fundinho você comprar Chainlink em 0.021, para poder estar acumulando. Pode estar se formando. Bem difícil verificar isso aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido. Pode ser que no semanal, a hora que chegar aqui embaixo, tenha uma reversão de tendência. Que ombro, cabeça, ombro invertido indica uma reversão de tendência aqui. Porém, se você gosta de Chainlink, pode acumular um pouco, mas hoje, no momento, está mais interessante você acumular BNB e posteriormente trocar por Chainlink, uma paridade pouco usada. Olha aqui, já estamos a... Desde aqui de 29 de setembro, viemos perdendo valor com topos e fundos descendentes, formando uma linha de tendência de baixa aqui, quando comparamos BNB com Chainlink. A BNB vem se portando bem forte, essa linha de LTB vem sendo bastante respeitada. Estamos num suportinho aqui, perdendo aqui, vamos buscar esse fundo aqui. Vai ser difícil ela recuperar essa linha TB aqui e voltar a crescer. Pessoal, deixa seu like aí, compartilha e vamos ficar de olho nesse oráculo da BNB Chain, onde essa tecnologia pode revolucionar o mundo de criptomoedas, ainda mais com uma corretora tão grande frente a essa tecnologia, para resolver esse problema que vem afetando os hackers, utilizando de bridge. Ou seja, se o oráculo foi implementado, se as blockchains começarem a conversar, BNB agregando valor, um bear market vindo a acabar, eu acredito na BNB a mil dólares. Eu venho acumulando BNB e peço a você que faça as suas análises, afinal de conto, o canal é para isso, trazer informações para você fazer as suas análises e tomar as suas decisões. Beleza, galera? Deixe seu like, compartilhe e todos os dias tem vídeo no canal às 20 horas e sempre que necessário, para você ficar ciente de tudo que acontece no mundo de criptomoedas e games NFT. Não vemos mais tarde, pessoal. Se inscreva aí e bora para cima lucrar.